Olá gente boa aqui a cozinha planejada com armário em concreto eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo aqui né é como fazer a parte do armário em concreto acabamento todos os detalhes que é algo simples de se fazer mas precisa de a pessoa ter um entendimento né como fazer como realizar da melhor forma possível beleza então segue o vídeo se você gostar no finalzinho daquela curtida daquele compartilhamento que isso é muito importante para nós beleza com baixa suspensa tá pessoal então segue o vídeo e vamos que vamos Olá pessoas agora eu vou mostrar como fazer um armário em concreto primeiramente você pega o meio da sua pia que vai dar aí aproximadamente 40 centímetros de altura do chão aqui só muito importante colocou para um canto né fez um risco lá embaixo colocou aqui no outro canto fez outro risco aqui você vai ter um ângulo risco de 90 graus isso é muito importante pessoal fez um 90 graus então você faz um risco com 12 centímetros tá outro 90 graus lá atrás com 12 centímetros daqui para ela cá vai ser a nossa base né que aqui vai ser uma base suspensa a gente não é recuada é suspensa beleza muita atenção nisso daqui que a gente vai fazer a carreira de tijolo agora então isso é muito importante aqui no início e no lado no início e na lateral você fez aqui mais 90 graus então tem dois centímetros da pedra né então mais de centímetros ou seja você fez um ângulo e tirou menos 12 centímetros que é dois centímetros da pedra que já tá aqui e mais 10 que vai ser a nossa base né vai ser a nossa base que vai ficar em balanço isso aqui gente ajuda muito pois quando você chega próximo você não encosta os pés na base você deve fazer recuado ou suspenso beleza então aqui ó vai vir a parede também a parede gente ela vai ficar quase do tamanho da bancada ela vai ficar com menos dois centímetros porque tem esse acabamento na frente então é essa parte da da lateral você deve deixar todos os descontos para fazer o acabamento ficar certinho você não deve fazer mais não dá problema e você percebe que eu tô cortando aqui não tá fazendo tanta poeira é que eu tô fazendo é pessoas com água tá uma garrafa de água tô molhando e cortando então não faz tanta poeira e você percebe que eu não fiz é aqueles corte da parede toda porque não há necessidade basta tipo você corta 10 e deixa 10 como aqui já tá com revestimento a gente tem que cortar temos que cortar para ter uma boa coragem na parede no cimento o piso não precisa né não precisa o piso aí você deve quebrar tudinho e a criança passando e mulher passando e mais gente tá trabalhando né gente é porque é porque assim pessoal como é um planejamento que a gente tá fazendo aos poucos não tem como fazer de uma vez mas é algo que ela quer muito e tá fazendo do jeito que ela quer futuramente ela colocar o revestimento ainda você percebe que a casa não tá com revestimento aí a gente vai falar assim ah mas tá sentado sem revestimento gente quantas pessoas já se mudaram com a casa sem revestimento eu mesmo dentro da minha casa tá no barro então já molhei aqui ó você pensar que eu molhei o piso porque é se você não molhar pode soltar gente qualquer parede de alvenaria se você não olhar bem é com risco de soltar você percebe aqui ó a diferença que eu falei ó aqui é o risco do plumo nem aqui na lateral e depois do 12 centímetros já tô colocando a nossa parede né a nossa linha aqui que vai ser a base da nossa via onde essa base não pode esquecer essa base ela tá 12 centímetros menor do que a bancada você vai já entender é eu tô usando esse tijolo baiano esse tijolo pessoal eles têm uma espessura de 10 centímetros aí tem mais um centímetro da massa então eles estão com 11 centímetros de altura aproximadamente é eu tô usando esse tijolo largo é o que tem também né e vai facilitar na hora de colocar o aterro né na hora de colocar o aterrar a parte porque toda aquela parte do fundo ela é fechada com cimento tá gente pra que não venha acumular sujeito algo do tipo a única parte vai ficar suspensa você essa parte da frente porque que ela é bem pequena então não não precisa fazer aquela amarração a gente vai falar assim que é a amarração a gente não precisa porque aqui é uma única linha então não tem nem como fazer a amarração e você percebe lá o que a cerâmica ela deu uma olhadazinha aqui eu tô colocando a massa nos buracos porque achou o bloco então já tô colocando argamassa você pode também colar com argamassa a ac3 e você percebe eu coloquei o plumo lá e aqui ó tá passando nove centímetros maior essa parte aqui ó porque a gente vai ter acabamento e tudo mais e parede nenhuma deve ultrapassar o plumo ela vai ficar sempre dois centímetros menor que o plumo porque é a diferença do granito do acabamento eu aqui é colocando a parede com calma é eu não sou muito bom pessoas em levantar a parede de alvenaria tem gente que até falou ah mas tá muito torto mas eu não sou muito bom na questão de levantar a parede mas eu levando bastante tijolo né a gente tem que se virar é aqui ó sempre molhando tá gente não se esqueça sempre vai molhando a parede porque isso é muito importante sempre confirmando no plumo é uma coisa muito importante também aqui ó você percebe que eu tô utilizando é quebra no tijolo já colocando naquela parte de casa ou entulho porque já vai servir na hora de colocar o aterro e assim você percebe também que sujeira eu não sujo quase nada é porque aonde eu trabalho eu vou trabalhando e vou fazendo o máximo possível de limpeza para ficar prático aqui a gente tá usando a cozinha tá cozinhando tá fazendo as coisas dela então enquanto ela tá usando a pia eu vou para um lado quando ela para de usar vou para o outro lado mas o bom disso daqui pessoas porque a cliente se programa todinha faz a colher tudo de manhã tudo cedo quando eu chego tá tudo pronto e aqui ó você percebe agora aqui é o pulo do gato muita atenção eu já coloquei o suporte tá não precisa exatamente de tijolo tá gente e aqui é você percebe que acaba você achando tijolo essa tábua que ela tem 10 centímetros então é somente isso essa parte vai ficar suspensa depois que vai ficar embaixo também então vai ficar bem legal não vai ficar aquela coisa grande depois que eu tirar essas tábua daqui você vai perceber a diferença gente a diferença aqui que vai ser muito pouco mesmo não acumulações tem gente que vai achar que acumula poeira nada disso e olha só o clube coloquei o clube na beira da bancada e o clube como ele tá dando dois centímetros lá embaixo dois centímetros vai ter mais a talba porque a tábua vai ser o revestimento que vai vir então a diferença certinho que a diferença da do nosso granito na nossa água de granito e aqui eu coloquei os pedaços de ferro velho que tinha eu falei para que a gente dá para reaproveitar esse pedaço velho é de ferro e eu tinha uma telhice na velha também eu parquei a telhice no meio e coloquei aqui ó o ferro é somente nessa parte que é suspensa você percebe que o fundo eu já aterrei tudo eu coloquei a terra com um entulho e aí ficou legal gente não teve não teve quase nada que preencher porque o próprio tijolo como ele é largo já deu uma boa diferença enquanto o ajudante está carregando é o concreto eu tô é puxando o piso né enquanto a gente fica carregando eu fico espalhando o concreto e tudo mais essa essa beira aqui onde tá o ferro ela tem tem que ter a necessidade de um concreto mais forte já a parte do fundo onde não tem ferro não vai ter serventia nenhuma não precisa e aqui a gente é uma vizinha que tá lá conversando que quer fazer a cozinha dela também ela chegou e perguntando como é que dava para poder ir lá e fazer orçamento para ela que tava precisando muito viu no trabalho e mas é assim meio falei que ia dar uma olhada e para ver se vai dar certo e estamos aqui gente já e a mulher lá olhando e batendo papo a vizinha falando que tá ficando muito bom tá ficando legal vai querer do mesmo jeito na casa dela não quer né mas eu tô gostando muito ela tá tá vendo que eu tô fazendo tão simples negócio tão fácil isso aqui é um dia só de serviço tá pessoal eu comecei pela manhã aqui já estamos pela tarde e eu tô fazendo já o piso em um dia de trabalho talvez se você for arrumar um pedreiro e não consiga fazer isso em um dia né ou pode fazer até mais eu já tenho uma prática boa né comecei já tá já comecei já nove horas e olha como ficou gente que vista bonita tudo limpinho olha já tirei olha só como é que fica legal a base tudo beleza então aqui vou primeiro dia né isso aqui foi numa sexta-feira dia aí no sábado eu voltei lá para poder finalizar mas ficou muito bom você já percebe a diferença né já dá para entender como é que vai ficar a cozinha da cliente né que era somente a bancada e você percebe que já deu um talento já deu uma mudança então ficou bem legal gente é aqui ó você tá vendo a parte de baixo lá ó com uma base para só um pouquinho então a parede com acabamento todo ela vai ficar do mesmo tamanho da parte de baixo lembrando que a parte de baixo ela é dois centímetros de baixo menos do que a bancada é isso é o maior erro que as pessoas comete quando você for fazer uma base dessa daqui você vai fazer recuada ou suspensa suspensa acho que fica muito mais bonita você chega próximo da pena com seus dedos agora recuado aqui ó não dava para a gente fazer recuado porque o que aconteceu o fogão dela a gente não tá centralizado e se eu fizesse aqui a base recuada não ia dar certo de colocar o fechamento mas que vista bonita como fica legal isso aqui foi no sábado no domingo tirei já essa parte da madeira que já tava pouco eu tirei lá daquela da base que eu tinha feito um dia anterior tirei já para fazer a parte de caixaria e já vou usar a parte do piso gente coloquei o fogo o botijão dela lá aí tem gente que falar porque não coloca o botijão para fora pessoas aqui pessoas roubam muito botijão isso é muito comum se deixar um botijão de bobeira pessoa leva mesmo já leva um botijão dentro de casa eu não sei o que esse ladrão vem botijão para roubar das pessoas aqui é complicado então já coloquei os cavaletezinho a tudo certo porque a madeira é muito flexível e tem que colocar uma bolsa de sustentação por baixo eu tô usando uma ferragem aqui 516 você percebe que não é de ferro né aqui pegou somente três várias de ferro tá gente é e sempre coloque por baixo que a parte que dá em mais sustentação a parte menor sempre por baixo aqui uma parte menor na vertical o primeiro de baixo no espaçamento de 12 centímetros a 18 de um para outro não pode passar de um centímetro molhei tudo fiz os mesmos buracos lá lá ele para poder ter aquela boa ancoragem quando você tiver coragem espalhando concreto sempre espalha olha lá nos buracos lá lá ele de novo para que fique o concreto entre lá e tem uma boa coragem tem gente que foi com furadeira com furadeira é pessoas não fica legal porque não tem ancoragem vai ter só o ferro lá não vai ter a colagem daquele ferro na parede então já serve de atracação também aí essa essa parte do concreto e aqui ela no final acabamento é isso aqui a cliente gastou de material é 250 reais todo esse trabalho aqui eu gastei um dia e meio para mim fazer todo esse trabalho aqui para ela eu vou cobrar na verdade eu cobrei 500 reais ela já me deu 200 né para começar o serviço e aí tem 300 reais me pegar para quando terminar aqui o trabalho e depois de 20 dias né eu vim aqui trazer as ferramentas e aí como era 9 horas eu fiquei analisando a parte de uma coisa eu vou tirar isso daqui logo e a 9 horas e aproveitar que eu faço esse reboco Zinho aqui e aí de tarde quando eu vim já tem já tá bem adiantado é normalmente ele gente eu coloco uma lona por baixo mas aqui eu não coloquei quando coloca fica muito mais fácil de finalizar e olha a grossura da prateleira que você acha somente três centímetros e aqui ó já rebocando rapidão aqui ó para não perder muito tempo né porque e assim a região nem vinha é com roupa para trabalhar eu só trazer a ferramenta mas deu vontade de trabalhar né e quando dá vontade a gente tem que aproveitar logo e e logo trabalhando logo e rebocando aqui ó é colocando no nível tá gente a parede porque como vai ser vidro então tem que tá bem legal bem beleza e como aqui foi o que fiz a parede a parede está bem retinha então eu não precisa mestrar tanto não basta ter colocar bem no nível legal e olha como é simples ó muito fácil rebocar gente não sei como tem gente que não sabe rebocar ainda hoje em dia e aí eu coloquei a régua coloca no no plumo legal e pronto depois só ver se rafiando né confirmando no plumo é nesse nível de mão que ele é plumo nível muito bom e aqui ó o cimento que caiu no chão coloquei mais um pouquinho de cimento misturei tudo legal e é isso aí gente não tem segredo nenhum muito simples muito fácil isso aqui é um trabalho desse qualquer um pode fazer tendo habilidades ou não a pessoa consegue porque hoje em dia tem muito vídeo na internet como fazer recuado como negócio de plumo nível então é muito simples e foi muito rápido pessoal você via assim mas foi muito rápido que eu tirei as formas e fiz o acabamento dos dois pés da pia isso foi só pela manhã é antes do almoço e aí coloquei tudinho legal para deixar pronto para no dia seguinte colocar o revestimento é não e não tem problema agora isso daqui pessoal às vezes a gente faz um serviço não dá para gritar e aí eu coloca na massa aqui ó de repente caiu né aí o rapaz essa hora a pessoa tem que falar sabe o que obrigado senhor obrigado pai abençoa e aí coloquei no fundo de novo e tudo que não tava muito segundo né tá meio folgado e depois que cai a primeira vez gente e começa a cair de novo e eu colocando e nessa hora só agradecendo a deus né porque a gente não pode reclamar de trabalho a gente não pode reclamar e se reclamar é pior aí eu coloquei lá e deixei para mim depois né para finalizar então deixa eu vou deixar com massa aqui e olha como já tá legal pessoal olha só prateleira como ficou legal tudo muito bem feito bem legal mesmo aí a tarde eu já vim né para poder finalizar a tarde só vim ó fiz o preenchimento legal e olha como ficou bom aí só dá essa rafiamento aqui ó simples demais gente muito simples rafiou legal não precisa desempenar porque vai vir revestimento e não precisa é desempenar e aqui ó você percebe que eu tô usando como era dupla passei argamassa na base e gente sempre é bom você iniciar pelo canto tá porque pelo canto você consegue seguir o linhamento legal porque se você sair do início é danado para o linhamento sair ao contrário do revestimento a não ser que seja o revestimento grande nesse caso aqui como revestimento é pequeno então deu linhamento nessa questão deve ter muita atenção pessoal para fazer isso aqui então isso aqui já tá ok nessa parte é o o revestimento a base também tá tudo ok tudo certo a você percebe pessoal que a prateleira ela tá menor tá isso é muito importante para quando você for colocar as portas você não tem problema tem gente que tá errando nessa parte das prateleiras e a base suspensa você já já consegue visualizar né você percebe que você consegue ver o tijolo e aí quando o revestimento do piso a pessoa coloca o marcamento lá lá embaixo vai ficar bem legal e o bom é saber nessa frente aqui ó tá tudo feito os costos 45 graus né nessa parte de baixo tudo feito os costos 45 para depois quando eu vim com outro revestimento que é um revestimento um pouco mais grosso ele já vai ficar aquele acabamento bem top mesmo e aqui colocando a é a parte da prateleira com o mesmo sistema camada dupla é com iniciando do canto tá todo sistema que eu faço gente eu sempre inicio pelos cantos porque com o canto você consegue casar os dois revestimento e aí dá certinho e não esqueça de sempre daquela boa molhada porque a cola do do cimento é a água na escola larga massa se você não olhar com o tempo pode soltar dessa forma aqui não solta nunca sempre molhando gente sempre olhando também no nível tudo isso é um trabalho que você não vê no vídeo é rápido mas é um trabalho demorado e você percebe o que eu tô passando argamassa ó também eu uso camada dupla tá gente aqui ó nesse procedimento aqui ó você percebe que eu passei argamassa lá né é na na parte da 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 prateleira ó aqui eu fiz diferente ó coloquei na revestimento aí encostei lá ó simples demais pessoal aí já vem aqui ó fazendo a lateral também no mesmo procedimento como a cerâmica pessoal eu reboquei isso um dia anterior eu reboquei um dia anterior e como é cerâmica não terá problema disso aqui soltar agora quando é porcelonato você vai esperar é um tempo de cura bem legal do cimento porque senão você tem problema é porque não vai não vai dar problema gente porque o cimento é o a cerâmica ela absorve imidade e com isso não terá problema e aqui a gente vai colocar isso aqui ó que é o espelho né rodaban que fala que não não tinha né na época cliente é que já bancada sem rodabanca devido a esse revestimento aqui é na parede só que aí começou a encardir aí não ficou legal e aqui ó a lateral tudo legal e lembrando pessoal que tu esses recortes que a gente faz é tudo corte 45 tá dá um pouco mais de trabalho com certeza dá um pouco mais trabalho só que começa serão que ela será muito larga se você só colocar frente com frente fica aquela brecha aí é absurda e com isso não fica um bom trabalho ele fica um trabalho muito mal feito é aparentemente quando a pessoa olhar a pessoa vem umas emendas muito grotesca e dessa forma aqui que o colocamento legal muito mais bonito tudo a questão de calma e atenção se você for um trabalho qualquer trabalho se você é uma pessoa paciente tudo se o seu pedreiro é paciente ele consegue tranquilamente fazer um trabalho desse daqui que é um trabalho simples fácil prático de se fazer o mais legal pessoal dessa esse armário é a parte é suspensa na minha opinião fica algo muito mais bonito do que recuado agora quando a pessoa faz do mesmo tamanho da bancada fica horrível porque a pessoa acaba encostando os pés na bancada então dessa forma aqui que é suspensa fica muito top mesmo a gente vai colocar o mesmo revestimento que a gente vai fazer o acabamento aqui que é uma cerâmica retificada nessa lateral aqui ó vai ser o meio né que a gente vai colocar também no rodabanca né no espelho da nossa bancada então você gosta do nosso trabalho pessoal desde já tá já vai logo aí dá aquela curtida e compartilha porque aí muitas pessoas vai poder fazer um trabalho desse aqui ó fazer um trabalho na sua casa na sua residência é até mesmo para os profissionais também que vem um trabalho desse daqui já vai pensar de uma outra forma é eu mostrando esses trabalhos gente não significa que a maneira correta eu trabalho dessa forma e aqui é um corte 45 graus eu cortei um balde eu deixo no jeito ele meio 45 você percebe o corte e aí ele faz acabamento rapidinho não precisa cavaleche isso aqui é o modo rápido né de cortar no balde mas aí quando é mais demorado muitos cortes já passou outro sistema de cavaleche e você percebe ao sempre camada dupla gente ó na base é o sempre com a dupla colocando camada dupla a gente não tem como soltar tá agora quando você coloca uma camada uma camada só pode acontecer de soltar o revestimento ou algo do tipo aí você já percebe que já começou a mudar o sistema já começou a mudar a cara da cozinha planejada e olha como fica legal o que não tá muito bonito é o tijolo né que tá lá por trás só que isso aí é o de menos né depois quando o acabamento vai ficar bem legal e aqui ó já colocando uma dupla tá não tem segredo nenhum colocou aqui e pronto a gente tá usando argamassa tá bem preenchida com preenchimento bem legal e olha como fica bom o corte 45 fica muito bom mesmo e aqui ó não tem segredo e você percebe que aproveitei o linhamento lá seguindo o linhamento tive que cortar o revestimento porque o revestimento são um tamanho diferente e olha só gente como já tá né já começou a mudar já começou a tomar forma o simples fato do revestimento simples fato de colocar fazer um bom assentamento fazer um bom acabamento faz toda a diferença a parte suspensa não dá de perceber tanto ainda só ela vai dar de perceber quando fizer o piso e quando colocar também o espelho né que é um roda-banca com mesmo revestimento com toda a certeza vai dar muita diferença porque é um detalhe simples um simples detalhe faz muita diferença no trabalho desse gente aqui é o travamento com a fita porque isso aqui gente questão de corte 45 graus no momento que você vira a costa o momento de nada já saiu dos quadros ela já abriu então sempre é bom travar com a fita legal para depois aí você finalizar o acabamento então aí já finalizei aí no dia seguinte né no dia seguinte eu já vim fazer o acabamento na parte do rejuntamento a parte do os últimos detalhes porque como eu já disse um simples detalhe ele pode é fazer muita diferença no trabalho desse aqui e aqui estamos colocando a a nossa o nosso roda-banca né o espelho e olha a gente a a diferença que já dá né porque você percebe que tava encardido no pé da bancada então não ficou muito legal né é sem sem esse esse espelho não ficou bom então a gente eu falei com um cliente que ficaria bom né ficaria bem legal colocar esse revestimento e sobrou certinho um revestimento dessa foi por isso gente que eu não fiz um rodabanca tão largo né porque só sobrou um revestimento de um pedaço então a gente já eu dividi tudo isso aqui os tamanhos para poder fazer esse procedimento aqui fazendo a limpeza rapidão né para deixar a obra limpa e olha como ficou gente trabalha aí ó algo simples mas bem bem feito o pessoal ficou muito bom né ficou bem legal mesmo é isso aqui olha não é porcelonato tá gente pessoas estão perguntando se é porcelonato a gente não é porcelonato isso aqui é cerâmica polida retificada só que como a gente utiliza sempre camada dupla fazendo todo acabamento fica muito legal e aqui a parte suspensa você percebe aqui ó olhando de lado que tá suspensa mas de frente meio é você pensa que tá tudo suspenso tanto lateral quanto a frente tudo depois colocar a base o revestimento de baixo gente fica muito legal esse detalhe aqui ó porque lá embaixo também vai seguir o piso na parte de baixo vai seguir o piso também e aí vai esconder a parte do tijolo e olha como ficou bom lavar aqui um pouquinho a mão aqui gente ficou bem legal mesmo olha só dando os últimos de retoque os últimos acabamento bom então é isso aí gente você gosta do nosso trabalho daquela curtida compartilhada segue nós mais principalmente nosso canal no youtube é esse mesmo nome é arte concreto só de uma verificar lá que tem muito conteúdo top muita cozinha planejada guarda-roupa guarda-louça modelo de pia tá esse modelo aqui que a base suspensa e outros modelos também que a base recuada outro modelo de base é a parte suspensa fica muito bom na minha opinião fica algo muito mais bonito é fazer suspenso mas ficou bem legal olha como era antes né e agora olha a mudança que deu mudou completamente até parece uma outra cozinha é isso aí você gosta do nosso trabalho segue nós tchau tchau e obrigado fique com deus